Pronto, e aí? Vamos fazer esse teste aqui também? Vamos ver se funciona? Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Jumarando pra mais dicas do canal Eodroid E hoje a gente tá com aqui uma bolsinha daquelas de praia pra você tá guardando os seus itens na hora de você entrar no mar ou na piscina Você confia nesse tipo de equipamento aqui? Será que vale a pena tá investindo o seu dinheiro, seus equipamentos e sua sorte num item tão simples como esse? É o que a gente vai ver nesse vídeo aí, então se liga aí e bora lá Então já sabe, deixa o seu like pra ajudar na divulgação, se inscreve no canal e deixa ativo todas as notificações pra você ser o primeiro a saber Quer apoiar o canal? Então deixa o seu valeu demais e tenha o seu comentário destacado E assim não perder nada do Eodroid Que tal pagar até menos de 10 reais numa conta premium da Netflix? O Cotas é uma plataforma onde você divide a mensalidade com outros usuários Disney Plus, o Prime, o HBO Max, tá tudo lá E acessando esse link na descrição você ganha 5 reais de desconto já na sua primeira mensalidade Cotas, rachando com você E aí galera, beleza? De volta ao vídeo E esse vídeo aqui chegou até a gente através dessa mesma desconfiança Um colega da gente que foi tirar suas férias, comprou esse item de praia Mas não teve a coragem de inserir aqui o seu aparelho pra poder estar utilizando ele até debaixo d'água, né? Porque é bem mais ou menos, né? A transparência É, essa visibilidade eu pensei aqui é uma coisa boa da gente estar testando também Ele tem essa correia aqui, ó Que parece ser de um material até um pouco interessante Essa correia aqui Ele é de plástico, totalmente em plástico Tem essas presilhas aqui, ó No qual ele destrava, ó E ele abre Aqui em cima Ele abre aqui em cima Na qual você pode colocar aí, ó O seu equipamento, ó Colocou o equipamento Deixa eu ver se a gente consegue ligar ele, ó Consegue ligar ele também E pronto, ó Agora você vai estar fechando Colocou Colocou aqui, ó Agora é só fechar E aqui só pra testar também, ó Coloquei a carteira dentro, ó Na qual a gente vai fazer esse teste também Tem papel, então a gente precisa proteger esses itens O Redmi Note 9 é um aparelho bem grande, ó E ele encaixou perfeitamente aqui dentro, ó Tá completamente dentro do nosso acessório Então esse aqui, né É o volume máximo na qual ele pode estar carregando Vamos ver se dá certo mesmo Se ele protege Se não consegue romper esse lacre aqui Principalmente nessa partezinha aqui de cima, né Só lembrando que existe vários itens desse aqui Itens mais robustos, mais complexos Na qual você pode colocar os seus itens aqui Os seus aparelhos Como da mesma forma Existe aparelhos com resistência à água Não 100% à prova dele Mas é uma certa resistência à água A tantos metros 15 metros, 8 metros Tem esses aparelhos também Só outra pequena observação Se você já fez a manutenção do seu aparelho No qual teve que abrir o aparelho para consertar dentro Então será triste dizer Que provavelmente o seu telefone Acaba de perder a sua resistência à água É como eu disse, ele tem essas arestas aqui Essas aberturas Tem essas partes aqui em aberto Mas no qual a gente vai colocar agora o nosso objeto Submergir nessa banheira aqui que a gente fez Colocando ele aqui, direto na água Vou tentar mexer para forçar alguma entrada da água Principalmente nessa parte aqui de cima Ele flutua assim para proteção Ele consegue flutuar Ele tem aqui algumas bolsas de ar Aqui na lateral E aparentemente não vazou A gente acabou de tirar da água Como vocês estão vendo Está pingando aqui ainda A gente vai abrir aqui a nossa bolsa Junto com vocês Espero que esteja pegando todos os detalhes E está aqui O item Sequinho Essa parte molhada foi eu agora Foi minha mão que estava molhada Mas o item está sequinho Realmente Protegeu o item que estava aqui dentro Poderia ser um telefone Poderia ser, sei lá Ele existe iPod MP3 É, então sim Funcionou Ele conseguiu proteger o nosso objeto Dentro do seu invólucro E ele não conseguiu vazar nada Apesar daquelas aberturas Que a gente mostrou Pronto E aí Vamos fazer esse teste aqui também Vamos ver se funciona O talk screen O talk screen E também a câmera Ligando aqui o aparelho O talk screen Aparentemente funciona Está pegando Bem tranquilão Aqui Está para a gente estar utilizando Ó E agora a gente vai colocar O objeto na água Mais uma vez Está tudo fechado Então bora lá Submergir o nosso objeto E ó Ele está funcionando A pressão Quanto tempo Qual a profundidade Que ele aguenta Eu não sei Mas Está funcionando Ele conseguiu impedir Que nossa carteira se molhasse E aqui da mesma forma Está protegendo O nosso telefone E pronto Está funcionando Normalmente Está aqui A nossa capa protetora A gente fez dois testes aqui Ou até três Com essa parte da câmera Eu não estou afirmando Que todo objeto Desse aqui Vai funcionar Que você vai estar Sempre protegido Mas nesse caso aqui Nesse teste Que a gente fez Sim Aqui deu certo Protegiu os nossos itens Tanto a carteira Com notas Com papel Como também O nosso aparelho celular Então podemos dizer Que sim Foram testes Bem suscetivos Assim Bem sucedidos Que a gente fez aqui Tanto com objeto Como com aparelho celular Ele protegeu Sim Se você gostou E quer um item desse aqui Vou estar deixando links referentes Aí na descrição Galera A gente vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Ative as notificações Para não perder o like A gente se vê no próximo vídeo Até a próxima E tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma